Música Espírito Santo vinde, com toda a força Espírito Santo vinde Orar Orar em mim Espírito Santo vinde falar Espírito Santo vinde Falarei em mim Vinde curar Vinde curar Vinde libertar Nossos corações De toda opressão Vinde transformar Vinde incendiar Trás fogo do céu neste lugar Com toda a força, incendeia Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Vinde curar Vinde curar Vinde curar Vinde libertar Nossos corações Nossos corações Nossos corações De toda opressão Vinde transformar Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Incendeia a minha alma Senhor Eu quero que você cantar Incendeia a minha alma 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 Senhor Vamos cantar de novo a música Espírito Santo Espírito Santo É que os seus braços Vá se abrindo A música vai nos entronizando Naquilo que Deus quer realizar Peça isso Espírito Santo Espírito Santo Vim te Falar em mim Espírito Santo Vim te orar Espírito Santo Vim te Orar em mim Espírito Santo Vim te falar Espírito Santo Vim te Falar em mim Vim te curar Vim te curar Vim te libertar Nossos corações De toda opressão Vim te transformar Vim te transformar Vim te transformar Vim te encendiar Traz fogo do céu Vim te ilugar E cedei a minha alma E cedei a minha alma E cedei a minha alma Senhor Senhor Cedei a minha alma E cede a minha alma Com os braços lá no alto Existem alguns critérios Para experimentar Essa graça Eles foram obedientes E permaneceram em oração E nós estamos aqui Em três dias De oração Estavam lá reunidos Em oração Em Jerusalém Com a Virgem Maria No Senado Uma outra coisa Eles esperaram Como eu disse No primeiro dia Desse acampamento Eles tinham a expectativa Alimente agora Essa expectativa No seu coração De algo extraordinário Que vai acontecer Na sua vida Terceira coisa A oração Eles pediram Eles pediram Suplicaram 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 E tiveram No coração Um grande desejo Por experimentar Coloque isso tudo Agora mistura Tudo isso Ergue os seus braços Nós estamos Obedientes Em oração Com a Virgem Maria Ela está conosco Ergue os seus braços Agora Nós estamos Em oração comum Nós estamos Em expectativa E nós queremos Começa a pedir Vem Espírito Santo Começa a desejar Agora Do fundo do seu coração Esse novo Pentecostes Na sua vida Ergue os seus braços E vá dizendo Com a sua voz Vinde Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem sobre a minha vida Espírito Santo Vem sobre o meu ser Vem Espírito Santo Enche o meu coração Vem Espírito Santo Me batiza Agora Espírito Santo Vem renovar Vem agora Me confirmar Nessa graça Vem Espírito Santo De uma forma nova De uma forma Extraordinária Tocar no meu coração Vem Espírito Santo Agir em mim Vem Espírito Santo Renovar-me Vem Espírito Santo Trabalhar em mim Nessa hora Eu quero Vem incendiar Vem incendiar Eu quero Centei a minha alma Senhor Nós estamos voltando às origens Vamos fazer como os inícios Vamos ficar de três em três 3 em 3, você sabe contar? 1, 2, 3, não é 4, não é 5, é 3 em 3, vamos ficar de 3 em 3 Pessoas Mesmo que você fique com alguém que você não conheça, aleluia, glória a Deus Fiquemos de 3 em 3, por favor É a dinâmica da oração Foi assim que um dia eu recebi o batismo no Espírito Santo Eu sentei numa cadeirinha e o seu Vita e a Dona Marinha puseram as mãos sobre mim E pediram batiza Senhor, com teu Espírito Santo E eu saí de lá falando em línguas Vai ficar uma pessoa ou de joelhos ou sentada na cadeira E os dois vão orar por essa pessoa pedindo o batismo no Espírito Santo Pedindo a efusão, nós aqui também vamos orar Enquanto isso o ministério vai tocando os instrumentos Porque nós também, Canção Nova, nós ministros de Deus Precisamos do Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Vá orando por essa pessoa Como eu estou recebendo a oração aqui dos meus irmãos Vá pedindo que esse seu irmão seja batizado com o Espírito Santo Peça que o Pentecostes aconteça na vida dele nessa hora Com toda a força e com todo o direito que ele tenha Que ele tem diante do Senhor Impõe as mãos como Paulo impôs as mãos Sobre aqueles que não tinham experimentado E nem ouvido falar do Espírito Santo E eles começaram a falar em línguas Peça agora o Espírito Santo O batismo no Espírito Santo Ora com voz alta Com determinação Vem Espírito Santo Vai clamando Vem Espírito Santo Vem sobre a sua mente Vem sobre o seu coração Vem Espírito Santo Inunda Inunda todo o ser Inunda a alma Inunda Espírito Santo toda a pessoa Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Como em Pentecostes E restaura esta vida Senhor Restaura Espírito Santo Esta alma Restaura as profundezas Vem Espírito Santo Sobre os seus temores Vem Espírito Santo Sobre as inseguranças Vem Espírito Santo Sobre os bloqueios Vem Espírito Santo Sobre os obstáculos Vem retirando os obstáculos Vem quebrando as correntes As amarras Espírito Santo Vem derrubando as muralhas Desta vida Vem Espírito de Deus Tirando Libertando De todas as águas Vivas Que estão represadas Na vida deste irmão Vem Espírito Santo Tiririrρα Darabá 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 Restaura esta vida Senhor Pelo derramamento do Seu Espírito Com sinais Prodígios Estendei a sua mão Senhor vem Espírito Santo dos quatro cantos dos céus vem Espírito Santo do sagrado coração de Jesus sobre a vida deste irmão libera Senhor o seu Espírito sobre Ele libera Senhor como nos inícios da igreja vem Espírito Santo vem Espírito Santo você já pode levantar você recebeu oração e agora a outra pessoa se ajoelha se senta da maneira que achar melhor eu quero convidar também os meus irmãos músicos queria que só o Júlio continuasse no teclado mas que vocês também rezem uns pelos outros rezem por ele para não ficar um silêncio mas o Júlio fica no teclado todos nós que aqui estamos entremos na dinâmica da oração e ore agora por essa pessoa essa segunda pessoa do seu núcleo de oração peça peça por ela agora o dom do Espírito Santo o batismo com o Espírito Santo ora assim diga Senhor batiza com teu Espírito Santo esse meu irmão batiza Senhor todo o ser dele vem agindo agora com seu poder venha mergulhando esse meu irmão nessas águas que purificam que renovam que restauram que limpam águas que curam vem Espírito Santo vem agora batiza traz os carismas reaviva os dons traga milagre traz a manifestação dos carismas de serviço os de edificação pessoal os frutos mas que aconteça agora a imersão o batismo completo desse meu irmão agora no teu Espírito Senhor vem Espírito Santo como viestes em Pentecostes Espírito Santo manifesta o teu poder nessa hora na vida desse irmão que ele comece a experimentar o extraordinário o avivamento esse reavivamento na sua própria vida no seu ser e que ele seja instrumento desse avivamento isso só se dá Espírito Santo pela força pela promessa pelo cumprimento da promessa do Pai sereis batizados com o Espírito Santo e com o fogo faz isso Espírito Santo na vida desse meu irmão vá orando pelo seu irmão não se canse Deus quer trabalhar nessa vida Deus quer levá-lo ao batismo no Espírito Santo Deus quer nos fazer voltar às origens ao primitivo fervor vem Espírito Santo vem Espírito Santo vem Espírito Santo batiza Espírito Santo renova Espírito Santo renova vem age da maneira que quiseres Espírito Santo da maneira que quiseres assume o comando da vida desse meu irmão da vida desse meu irmão assume a direção vem Espírito Santo vem Espírito Santo vem Espírito Santo as áreas que estão esvaziadas pelas problemas pelas preocupações pelas angústias tudo aquilo que esvaziou este irmão vem Espírito Santo enche novamente preenche Espírito Santo 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 Agora a terceira pessoa do seu grupo Você que recebeu a oração se levanta Agora cheio você vai transbordar E ser usado pelo Senhor agora na vida dessa pessoa Que precisa do Espírito Santo Pede com força Pede com vontade Pede com fervor Pede a manifestação agora do Espírito Santo Na vida desse seu irmão Que ele receba o batismo no Espírito Santo É muito simples Não é complicado, Deus é simples O Espírito Santo é simples Peça agora que o cumprimento da promessa Aconteça na vida desse seu irmão Sereis batizados no Espírito Santo em poucos dias Hoje, agora Que esse irmão receba agora o Espírito Santo Peça, peça com força Vem Espírito Santo, batiza Essa minha irmã agora Batiza, renova Faz com que ela experimente o Pentecostes Faz com que ela experimente o reavivamento dos dons Faz com que ela experimente a manifestação dos carismos Todos os carismas Os frutos Mas que ela seja no seu corpo Na sua alma Na sua mente Na sua psique Na sua vontade Batizada com o Espírito Santo Batiza Senhor com o Espírito Santo Como pela imposição das mãos de Ananias O Senhor batizou Saulo Batiza com o Espírito Santo Como pela imposição de Saulo Que foi um multiplicador Do batismo no Espírito Santo O Senhor batizou aqueles que nunca tinham ouvido falar do Espírito Santo Vem agora Senhor Com teu fogo abrasador Vem agora Senhor Com teu Espírito Derramarei o meu Espírito Sobre todos os viventes É a sua promessa Senhor em Joel Derrama Senhor o seu Espírito Sobre esta vivente Sobre esta irmã Realiza um novo Pentecostes Realiza Senhor Dá a ela uma nova graça Novos dons Novos pensamentos Uma nova mente Um novo coração Então A sua Barker Pentecostes A sua conversão A sua forma A sua liberada Uma nova graça A sua forma Dizendo A sua momento A sua forma 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 Aqueles que estão em casas, batiza com o seu Espírito Santo Aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, nos asilos, no trabalho nesse dia Aqueles que estão no Brasil, além Brasil Aqueles que nos acompanham na América Latina, nos Estados Unidos, no Canadá, na Austrália, no Japão No Oriente Médio, na Europa, batiza Senhor com o teu Espírito Santo Sobre todos os viventes, o Senhor prometeu que esse Espírito viria Batiza Senhor Ajuda esse seu irmão a levantar Espírito Santo Fica conosco Ajuda-nos Vamos pegar o tom, Vem Espírito Santo O tom acima A música que o Eugênio gravou Vem Espírito Santo Vamos juntos? Faz a sua tenda Faz a sua tendinha Clamando pelo Espírito Santo com o seu irmão Fiquemos na nossa tenda, cantando Fecha a tendinha, como muitos irmãos já fecharam aí Vem Espírito Santo Toda fé Vem enxar-nos Vem sela-nos Senhor Canta, fecha os seus olhos Entra na oração Vem Espírito Santo Vem enxar-nos Vem enxar-nos Toda a força Vem Espírito Santo Vem enxar-nos Vem sela-nos Senhor Vem hoje aqui Amigo do céu Vem hoje aqui Amigo do céu Fica conosco Fica conosco Ajuda-nos Ajuda-nos Diga o caminho Diga o caminho E te seguiremos Vem enxar-nos Vem enxar-nos Vem enxar-nos Vem sela-nos Senhor Vem Espírito Santo Vem enxar-nos Vem enxar-nos Vem sela Senhor Vem Espírito Vem enxar-nos Vem enxar-nos Vem enxar-nos Vem enxar-nos Comece a falar em línguas Na sua tenda de oração Comece a falar em línguas Comece a falar em línguas Vem enxar-nos Vem enxar-nos Vem enxar-nos Vem enxar-nos Você está permitindo Aonde você estiver Aonde você estiver Jovens Não fique olhando Não perca a hora da graça Solte a sua voz Não tenha medo Solta a sua voz O Espírito concede você Você recebeu a imposição das mãos Você recebeu o dom do Espírito Santo Solta a sua voz Solta a sua voz Sem medo Senhor, os carismas Da interpretação Da profecia O carisma da palavra de ciência Da palavra de sabedoria Do discernimento dos Espíritos O carisma da fé Manifesta, Senhor Coisas extraordinárias Começarão a acontecer No nosso meio Continue orando Insista Solta a sua voz Você em casa Olhe conosco E agora vai deixando fluir o canto Vai deixando brotar um canto novo Vá soltando Vá soltando o seu corpo Na presença do Espírito Santo Componha uma canção nova Fechar os olhos Ajuda a orar Eu insisto Não resiste Ergue os seus braços Solta a sua voz Num canto novo Na canção nova Do Espírito Que surja um canto de libertação No nosso meio Que surja um canto de cura De milagres Do extraordinário de Deus Que o carisma da cura Do milagre Da libertação O carisma maior O do amor Possa fluir Solta Solta a sua voz No canto novo Eu quero escutar você Canta Aumenta o volume da sua voz Meu irmão Não duvide Deus deu o dom pra você Solte a sua voz Sem medo Solte a sua voz Aumenta o volume da sua voz Que nós possamos encher Esse lugar da glória do Senhor Solte a sua voz Senhor cumpra a sua promessa Revelada ao coração Do nosso Pai fundador Que esse centro De evangelização Seria o lugar Da manifestação Da sua glória Rompa Rompa com a sua glória Aqui Senhor Solta a sua voz Meu irmão Colabore com o Espírito Solta a sua voz Vão orando Cantando no Espírito Cantando no Espírito Pela grande tribulação Pela grande tribulação Que foram alvejados Pelo sangue do Cordeiro Cantavam um cântico novo Diante do trono de Deus Solta a sua voz Cante diante do Senhor Entre 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 no Espírito Experimente O avivamento Prometido pelo Senhor A segunda onda Deixa ela te alcançar Deixa o poder de Deus te alcançar Nessa hora Eu quero escutar você Eu não estou te ouvindo Canta Isso É Pentecostes Deus atualiza Línguas de fogo Estão vindo sobre nós Sobre as nossas cabeças Fala Canta no Espírito Solta a sua voz Mais forte ainda Como você nunca orou antes Como você nunca cantou antes Você em casa Pelo rádio Você pela internet Você pela TV Solta a sua voz Línguas de fogo E era lá Dos quatro cantos Dos quatro ventos da terra Sopra sobre esse centro de evangelização O seu Espírito Senhor Dos quatro ventos da terra Sopra um sopro de avivamento Um sopro de poder Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem nesse dia de Pentecostes Avivar o nosso coração Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem sobre nós Espírito Santo Vem Vem Feche os seus olhos Vá orando suavemente Coisas extraordinárias Vão começar a acontecer No nosso meio Milagres Curas físicas Libertações espirituais O Espírito Santo É uma pessoa E Ele está andando No meio de nós E Ele está tocando A unção de Deus está Não se distraia Eu te peço Não se distraia O sinal do avivamento Começa a acontecer No nosso meio Pessoas começam a repousar No Espírito Santo Serem libertas Curadas O sinal do avivamento Acontece Receba o Espírito Santo Vem Espírito Santo Como um vento impetuoso E sopra Sobre esse centro De evangelização Receba o Espírito Santo Receba O Espírito Santo Receba O Espírito Santo Esse é o tema Do nosso Acampamento Recebei O Espírito Santo Uma brisa suave Passa agora Por entre as cadeiras Nas arquibancadas O sopro do Espírito Receba Receba O sopro Do Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Para ser Para ser nova testemunha Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Sopra Nas arquibancadas Sopra No centro de evangelização Pela TV Pela rádio Pela internet Vem Espírito Santo Receba Comunitária O seu poder O seu poder A sua unção Traz a segunda onda Espírito Santo Receba O sopro do Espírito Receba Receba A ser batizado Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Vindo Espírito Santo Vem Vindo Espírito Santo Vai se deixando envolver Pelo mistério do Espírito O Senhor está curando O seu coração Das feridas O Senhor está curando A sua alma Você que chegou Em fé O Senhor está curando O seu físico Você que tinha dores Você que era portador De tumor De câncer Receba A cura Não se distraia Senão você vai perder A graça Querido Eu volto a insistir Não se distraia Com a manifestação Do Espírito Grandes coisas Espírito Santo Eu te peço Caminhe pela arquibancada Vai tocando Em cada coração Vá agindo Em cada coração Em cada vida Haja Senhor Aqui no meio Do centro de evangelização Haja Senhor Aqui na minha esquerda O seu Espírito Ó Espírito Santo Ó Espírito Santo Solte a sua voz E cante como nós E cante como nós Cante o seu corpo Na presença do Espírito Deixe o seu corpo Ao som dessa canção nova Nesse canto novo Se embalar É o seu corpo O seu corpo É o seu corpo O seu corpo É o seu corpo É o seu corpo Ó Espírito Santo Oh, 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 oh. Em seus braços. Oh, 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 oh. A alegria vai entrando no nosso coração Aqueles que viam Até mesmo aqueles que aqui Como lá no dia de Pentecostes Ficaram assistindo Vão pensar, eles estão bêbados Eles estão loucos Mas nós estamos cheios do Espírito Santo Ergue o seu braço É a promessa Que nos últimos dias Seria derramado sobre nós Sobre toda a carne O Espírito Santo Os vossos jovens terão visões Os vossos anciãos terão sonhos A profecia voltará Porque sobre toda a carne Eu derramo do meu Espírito Sobre todo o vivente Nesse dia de Pentecostes Eu derramo do meu Espírito Eu o Senhor Eu reconstruo famílias Eu restauro vidas Eu liberto dependentes químicos Eu curo enfermos Eu curo enfermos Porque estou derramando do meu Espírito Sobre toda a carne Estou derramando do meu Espírito Provocando o reavivamento da fé Eu sou o Senhor Que faço da maneira que quero Ninguém pode impedir A minha ação Porque eu sou o vosso Deus E derramo sobre vós Do meu Espírito Derramo sobre a minha igreja Do meu Espírito Derramo sobre todos os viventes Eu sopro sobre a face da terra Do meu Espírito Recebei o meu Espírito Sopro sobre a minha amada igreja O meu Espírito Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Pode Oh, oh, oh Oh, oh, oh Um palmo agora sim Oh, oh, oh Oh, oh, oh Só as vozes agora São vocês Que chega no coração de Deus Todos nós agora É o canto novo Onde me falam as escrituras O canto dos elementos Dos escolhidos Cante com os anjos Os anjos cantam conosco Vem hoje aqui Amigo do céu Fica conosco Ajuda-nos Vem Senhor, renova Passe da terra Vem encha-nos Vem encha-nos Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem encha-nos Vem encha-nos Vem encha-nos Vem encha-nos Pois a fachada do templo Estava voltada para o leste A água corria do lado direito Vem encha-nos Quando nós começamos a orar A água estava no nosso tornozelo Subiu para os joelhos Mediu mais 500 metros E me fez atravessar A água chegou a cintura Até a cintura Mediu outros 500 metros E era um rio que eu não podia atravessar Porque as águas haviam crescido tanto Que se tornaram um rio impossível de atravessar A não ser a nada Nós estamos nadando no Espírito agora Nadando no Espírito Nadando na graça de Pentecostes Nós estamos no rio caudaloso Ele me diz Viste filho do homem Depois me fez caminhar de volta para a margem do rio Voltando eu vi junto a margem muitas árvores De um e de outro lado do rio Ele me diz Estas águas correm em direção ao distrito oriental Descem para Arabá E desembocam no mar Nas águas salgadas Que mar é esse? O mar morto Aonde não existe vida E o Senhor diz Elas são saneadas Aonde não existia vida Nessa manhã O Senhor fez a vida acontecer Ressurreição Aonde quer que o rio chegue Todos os animais que se movem Todos os animais que se movem poderão viver E haverá peixe em quantidade Pois ali desembocam as águas seneadoras Haverá vida onde quer que o rio chegue Pode celebrar o seu batismo no Espírito Santo Celebra Pula Pula na presença do Senhor Glorifica a Deus Sai do chão Pula na presença do Senhor Solta na presença daquele que é digno Do nosso louvor Da nossa adoração Obrigado Senhor Aplauda bem forte O Senhor Aplauda Celebra Aplauda bem forte Jesus Aplauda bem forte O Espírito Santo Na palma Vamos lá O Espírito Santo Canção Nova Play Assine já